Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bom galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo assim que eu confesso que eu estou assustada Assim, eu tô com medo Vocês tão vendo a cachorra chorar? É que assim, essa casa é meio louca É muita loucura nessa casa Mas enfim, eu tô bem preocupada com o vídeo de hoje Porque eu não sei o que esperar dele Eu tô com medo do que eu posso encontrar E medo do que eu posso não encontrar Gente, vocês se lembram que no começo do ano eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o meu material escolar? Assim, a gente já tá em julho Eu tô de férias do colégio, minhas férias de metade do ano E hoje eu vou reagir ao que sobrou do meu material escolar no meio do ano Não é mesmo? Isso mesmo, meus amores Eu vou ver o que eu tenho e o que eu não tenho Se você ainda não assistiu o meu vídeo do meu material escolar, tá aqui no canal Lá em fevereiro, eu acho, janeiro, não lembro, nem lembro quando que foi esse vídeo Mas hoje eu vou reagir ao que sobrou do que eu comprei Não sobrou nada, na verdade, gente Porque vocês vão ver aí que eu não tenho quase nada Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade Já vai me seguindo no meu Instagram, arroba eu, Camila Leal E é isso, gente, bora começar esse vídeo porque eu estou ansiosa Com medo, assustada, preocupada Talvez a minha mãe fique mais do que eu quando assistir esse vídeo E ver que tudo que ela comprou sumiu Assim, ó Desapareceu, não tem mais nada Mas é isso, gente Vamos começar essa bagaceira Porque eu estou com medo e assustada do que tá por vir Por vir Você que é analfabeta Mal entrei de férias, não consegui ir no... Ó Ai, que dicas são ruins Volta, escola, volta Bom, gente, vamos começar Eu já estou aqui com a minha mochila Que foi o que sobrou de todo o meu material Foi a minha mochila Ela tá limpa? Não Ela tá muito suja Porque eu não lavei até hoje Ó, gente, ela tá aqui, ó Intacta Intacta é uma palavra muito forte Porque ela tá bem suja, na verdade Vocês podem ver que as listras que era branca Tá marrom E é isso, ó Minha mochila continua do mesmo jeito Desde o começo do ano Do mesmo jeito que ela tá Só suja, né? Falando nisso, eu vou até separar Ainda bem que eu gravei esse vídeo Que eu vou separar essa bolsa pra lavar E eu nem tô brincando Nossa, que monte deça, nossa Eu não tinha... Por que eu nunca te reparei do tanto que tava suja? Olha isso As listras estão todas encardidas E ninguém nunca me avisou Nossa, gente, eu vou lavar essa bolsa Nem tô brincando Tô falando seríssimo Enfim, a bolsa é o que sobrou Vocês vão ver o que tem dentro Ó, a bolsa tá assim, intacta Do jeito que eu deixei Aqui a gente tem uma garrafinha de água cheia Ela é... Essa garrafinha, ela é assim Ela era uma antiga garrafa de Coca-Cola Que meus amigos escreveram nela inteira Mas é sobre isso, gente Minha garrafa é básica Tá cheia de água Vocês podem ver que na quinta-feira Eu não tomei nada A água que eu coloquei aqui dentro Mas enfim Minha garrafa é uma de Coca Não é uma Tapu Air de rico, não Porque eu não tenho uma Tapu Air e é isso Eu não vou comprar uma Tapu Air Bom, vamos abrir Pra ver as surpresas Que vamos encontrar aqui dentro Nossa, mas Que zona... Nossa, mas a bolsa tá destruída Aqui pro lado de dentro, ó Olha aqui Caindo aos pedaços já Nossa, gente Que zona é essa nessa bolsa Não, vou até mostrar pra vocês Olha isso Não é que tá dando pra ver Olha essa zona E é prova Misturada que não sei o que Não sei o que Não sei o que Vou começar aqui Com o livro do colégio Que isso não fui eu que comprei Então Valeu escola Por me proporcionar os livros E aí agora Agora a gente vai pra uma parte Que vocês vão ver que tá bem diferente Porque mudou Que é o meu caderno Gente, o meu caderno Do começo do ano que eu comprei Tá aqui Eu vou pegar pra vocês verem Pra quem assistiu o vídeo Lembra Que o caderno que eu tinha comprado Era esse daqui Porém O caderno já tá acabado Ele já... Olha isso Tem algumas folhas só que sobraram Mas tem umas matérias aqui, ó Que nem Isso aqui é matemática Matéria já acabou, entendeu? Então assim Eu tive que comprar um outro caderno E o escolhido foi esse Na verdade eu não tive direito de escolha Eu só pedi pra minha mãe Ela foi e comprou qual Ela quis Esse aqui é o caderno Ele tá Em ótimos estados Eu consegui cultivar ele Durante um mês Que é O que eu tenho nesse caderno Faz um mês só Só que O estado do meu caderno Primeiro caderno Eu achei que ele tava Que ele tá conservado Eu achei que assim Eu esperava que tivesse pior Deixa eu ver que tem aqui atrás As últimas folhas do caderno Vocês sabem que são bem suspeitas, né? Que legal Tem um stop Que a gente tava jogando lá E tem isso aqui Que eu não faço ideia do que é E nem o que ele tá fazendo aqui Quem foi que fez isso? Certeza que fui eu Mas é isso, gente Os meus cadernos Ok Eu já sabia que eles estavam desse jeito Então Não me surpreendeu Agora vamos Para O que mais tem aqui dentro O meu caderno de artes Que eu não sei se eu mostrei pra vocês no vídeo Eu acho que não Porque eu não tinha comprado ainda Mas Ele continuou do mesmo jeito Ele tá intacto Tem minhas atividades aqui Enfim O caderno de artes Tá normal Agora a gente vai pra uma Mano O que que é isso aqui dentro? A gente vai pra uma parte Que me assusta muito Que é o meu estojo Mas antes eu vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo? Isso aqui é quase um lixeiro, gente Não Eu vou mostrar pra vocês Tudo que tem aqui dentro Vamos lá Um Prova de química Fui mal Não vou nem mostrar a nota Vamos contar quantas provas tem aqui Uma Outra prova de química Essa eu fui com 70 Tá um pouco mais aceitável Tá Duas Gente, eu vou contar quantas provas tem aqui Isso que eu tenho uma pasta Tá Minha pasta tá aqui em cima Por que que é bonita Não coloca na pasta Eu não sei É que é mais fácil, né, gente Tacar tudo dentro da bolsa E deixar essa zona aqui Isso aqui é a É a Gabarito da prova Paraná Ou seja, é uma prova Três Isso aqui é do módulo de projeto de vida Quatro Cinco Seis Sete Cadê o resto? Oito Ó, olha só, gente Tá saindo uns lixo aqui Oito E tem mais Uns Que tá amassado Que deve ter sido super insignificante Pra mim ter amassado A nota era no mínimo No máximo um zero, né Enfim Papel de pão de queijo Quando eu falo pra vocês Que eu estava assustada E com medo do que estava por vir Eu tava falando disso Eu não sei qual que é a dificuldade De colocar dentro da pastinha Ou então Jogar no lixo Eu vou jogar tudo fora Eu vou jogar fora Porque eu vou aproveitar esse vídeo Pra fazer uma limpa Nem tô brincando Eu vou deixar tudo pra jogar fora Porque eu vou aproveitar Pra fazer uma limpa Que eu sei Que se eu não fizer agora Nesse vídeo Eu não vou fazer depois E eu vou voltar pro colégio Com essa mesma bagaça Que tava dentro Dessa mochila aqui Nossa, gente Nossa, eu tô chocada Comigo mesma E ainda tem umas coisas aqui perdidas Vamos ver o que que é Ah, tudo bem A régua aqui Eu já sabia que tava aqui O meu apontador Que eu briguei com todo mundo da sala Porque eu achei que tinham me roubado E não Tava dentro da minha bolsa Parabéns, Camila Se tivesse procurado Não tinha corrido esse risco Uma caneta Que se não é minha Eu peguei de alguém E nunca mais devolvi Tem também Outra caneta Por isso que minhas canetas Somem do estojo Por isso que eu não tenho nada No estojo Porque tá tudo na bolsa, né Por que que não guardo no estojo Tá, eu só tenho isso Três coisas aqui Que eu já vou guardar no estojo Aqui no bolso do lado Às vezes tem umas coisas Vamos ver Papel de bala No outro não tem nada Agora a gente vai pra parte Que mais me assusta E me deixa assustada Que mais me assusta E me deixa assustada O meu estojo Primeiro que vocês podem ver Que o estojo está completamente manchado De tinta de caneta Nossa, esse vídeo vai me deixar muito triste Porque eu vou perceber Que eu não tenho cuidado nenhum Com as minhas coisas E o bom é que isso vai dar um alerta Na minha cabeça, eu acho Porque olha isso, gente O estojo tá todo manchado De caneta preta Agora eu quero saber Quando, aqui também Quando que a caneta estourou Vocês vão ver a zona Que tá isso aqui Vocês lembram que tava Todo arrumadinho No começo do ano, né Vou mostrar a surpresa Estão vendo? O que que é isso? O que que é isso? Eu não faço ideia Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora Tudo que tem no meu estojo O que sobrou, né Vamos lá Tem aqui Nada mais, nada menos Que uma prova Que tem pouca prova, né Na minha bolsa Tem pouca prova Tô ficando irritada Tem também Uma fita Amassada Que eu não sei De onde eu tirei essa fita Tem aqui Um post-it Aberto Sem tá escrito nada Não é nem cola, tá Gente, prova Porque, ó Literalmente não tá escrito nada Ó Tá em branco Já perdi um pochete Uma pequena borracha Que de todas as borrachas Que eu comprei Essa foi a única Que sobrou Já vou adiantar pra vocês Tem aqui A caneta do Vinícius A caneta da Vitória E o marca-texto Gente Vocês lembram Que eu tinha Um monte de marca-texto aqui Isso foi o que sobrou Dos meus marca-textos E das minhas canetas Isso era lotado Cadê? Desapareceu, né? Tá Vindo aqui pra próxima parte Do estojo Eu tenho nada mais Nada menos Que o papel Que veio na minha meia calça Detalhe Eu não usei essa meia calça Em nada do colégio Eu usei pra ir numa festa O que? Como? Alguém me explica Como? Que isso aqui da meia calça Foi parar dentro do meu estojo? Eu também Não sei Não me perguntem Porque eu não faço ideia Aqui temos Um papel amassado Novidade Não, olha aqui, gente Vou mostrar Pra vocês verem Que eu não tô brincando Como isso ia me deixar preocupada Olha isso Tá caindo tudo aqui Gente, juro pra vocês É que não tá dando Pra pegar tudo de uma vez Calma aí Olha o tanto De papel de house Que eu tenho No meu estojo Tá acabado Tá acabado, tá? Só tem um house aqui inteiro Tem orgulho? Não Porém, o que eu vou fazer, né? Tem um post-it Mais post-its Sem nada Tem uma ficha Da cantina E aí aqui, gente Tá preocupante Porque tem caneta Que eu nunca vi na minha vida Eu tinha um kit gigantesco De lápis de cor E isso foi o que sobrou Do meu lápis de cor Dez lápis de cor De um kit que tinha tipo 20 Das minhas canetas De gel Que eu tinha um kit também Sobrou três Eu até coloquei no elástico Pra não perder Sobrou três Das minhas canetas vermelhas Que eu tinha comprado duas Sobrou uma A outra eu não sei onde preparar Da minha caneta azul Não tem mais nenhuma Perdi todas Aqui, gente Tem umas canetas Que eu nunca vi na minha vida Essa vermelha não é minha Essa verde aqui Também não é minha Resumindo, gente Tá tudo uma zona Tá? Eu tô assustada Confesso que eu tô muito assustada Resumindo O que sobrou Do meu material escolar Foi isso Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui embaixo No canal Ativem o sininho das notificações Pra não perder nenhuma novidade Já vai me seguindo No meu Instagram Arroba Eu, Camileal E é isso, gente Agora eu vou jogar Essa papelada toda no lixo Arrumar minha bolsa Porque o mínimo É eu voltar pro colégio Com a bolsa arrumada Tchau 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 Tchau